Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar na sua companhia, gratidão, se inscreve no canal, o canal tá crescendo porque você tá me ajudando a crescer Deixa seu gostei, deixa lá escrito que vídeo que você quer que eu faça, que eu gravo, tá? Eu gravo todo domingo e aí a gente fica feliz, tá bom? E vocês pediram para que eu fizesse o mapa do Chris Martin, que ele é o cantor e praticamente, eu acho que ele é o dono da própria banda, né? O Coldplay, correto, filho? Chris Martin O Chris, ele nasceu no dia 2 de março de 1977, às 17h52, hoje ele vive em Los Angeles, tem dois filhos, Apple e Mousses, não sei se eu tô falando certo Ele namorou a Guineth, sabe a Guineth que fez o, que filme que ela fez? O do Homem de Ferro, ela era a secretária dele, eu acho que depois ela acabou casando no último filme ou antes, né? O Chris foi vegetariano, ele pratica yoga, ele não fuma, ele não bebe, ele é canhoto que nem eu e hoje ele namora a Dakota Johnson Quem que é a Dakota? É a atriz que fez 50 tons de cinza, correto? Certo, filho? Eu sempre peço uma orientação para o Victor, ó O Chris, ele é um sol em peixes, ele tem o sol em peixes e ascendente em virgem, então ele vai ter momentos que ele vai estar muito namorador E outros momentos que ele não vai querer papo com ninguém, não O ascendente em virgem, se você tem, é uma pessoa que gosta do, o corpo é magro, o ascendente em virgem, ele é magro, ele vai comer pouco Ele gosta dessa estrutura com corpo magro, geralmente bailarinos, pessoas que sobem ao palco com ascendente em virgem Ginastas, ginastas olímpicos, ascendente em virgem Uma lua em leão, o homem do palco, Mercúrio em peixes, aquela voz tão doce e um pouco espiritual tem a ver aqui Uma Vênus em Ares, agora e um aspecto também em Sagittário E ele tem um Marte na casa 5 que tem uma possibilidade dele ter mais um filho Só que eu, na minha opinião, eu acho que ele vai ter mais um filho e depois ele vai adotar, tá? Um Júpiter em Touro ganhando dinheiro Júpiter em Touro, quem tem Júpiter em Touro tem tendência a engordar, por isso que ele dá uma maneirada também para não engordar Saturno em Leão, ele deve ter um estúdio na casa dele Urânio em Escorpião, ele gosta da espiritualidade Netuno em Sagitário, o homem que nasceu para viajar Plutão em Libra, muito diplomático, na verdade, ele é aquilo, aquela paciência, aquela calma dele, é isso mesmo, tá? Eu tenho aqui fechando com um Nodo em Libra Então ele tem aí futuras namoradas ou esposa dele cobrando por mais um bebê Então eu acho que ele vai ter mais um filho e depois ele vai adotar Provavelmente, pelo aspecto na casa 5, pode ser uma criança africana, tá? O Cris está pensando em algo muito grande, gente O próximo projeto do Cris vai ser algo, olha, eu posso até, assim, não sei, está me dando Como ele tem um Urânio Escorpião em Ares, ele vai ser muito ousado Eu acho que ele pode fazer alguma coisa até no espaço Você fala, como assim, Mônica? Eu acho que ele vai fazer alguma coisa que tenha a ver com o planeta Terra Num vislumbre, visto, né, pelo universo A gente vem do planeta Terra Mas ele vai ter uma preocupação na preservação do universo De repente ele faz uma parceria com a empresa Tesla, né, do Elon Musk E, de repente, ele vai pra fora, sei lá o que vai acontecer Mas pode ter alguma coisa nesse sentido Ou a capa, né, do novo trabalho dele Pode ter alguma coisa com o universo Aparece aqui, tá? Ele já deve entrar em estúdio esse ano Pra lançar alguma coisa ano que vem Inclusive ganhando prêmios Ele é muito elegante, ganhando muito dinheiro Ele querendo uma novidade profissional Isso acontece em março, abril do ano que vem E fazendo os novos contatos Isso é muito bom Esse ano, o quiz, ele pode entrar um pouquinho Não é que ele vai entrar numa depressão Ele vai vivenciar momentos de tristeza Eu não vejo ele depressivo Mas alguns momentos de tristeza A soma da numerologia dele 2 de março de 2023 Resulta em 2028 Que dá o 12 12 é o Lamed Ele vai ficar meio lamuriento Claro que não tem nada a ver o Lamed com o Lamur É só uma associação Que eu ensino no meu curso de Tarot E o 12, na carta do Tarot É um homem que ele está enforcado no pé Então ele poderia soltar o pé Mas ele está acomodado Então ele vai sentir um pouco de agonia De estar acomodado Ele pode inclusive usar algum tipo de fitoterápica Ele vai ficar em alguns momentos meio bad Esse ano Principalmente no final do ano Ele pode ter uns momentos de crises pessoais E ele vai sentir que ele está meio parado Que ele tem que fazer alguma coisa E ele entra em estúdio para gravar alguma coisa nova Mas assim Por exemplo O sol dele esse ano Deixa eu confirmar Na verdade, no Natal também tem Ele tem um sol na 6 Mercúrio na 6 Marte na 6 O nodo na 2 ganhando dinheiro Os aspectos na 6 Pode me trazer a relevância e informação Que ele teria que ter um tipo de cuidado psicológico Tá bom? Esse ano então Ele está com sol em peixes Com um pouquinho de mau aspecto Embora ele tenha feito shows maravilhosos Mas ele pode estar um pouquinho triste A lua em câncer Pensando em comprar algum patrimônio Ah não, parece que ele está pensando em comprar um patrimônio aqui A lua em câncer pensando em mudar O mercúrio em peixes Ele começando um novo trabalho em estúdio Que interessante Ele é tão bonzinho aqui Mas aparece ele com algum problema de justiça Tá dando, tá? Ele liderando então bem a equipe Um pouquinho de dor de cabeça Cefaleia que ele pode ter Ele indo para o Reino Unido Que a origem dele ia lá Querendo ficar um pouquinho na reserva Ele pode ter algum atrito com a Dakota No final do ano No final do ano Ele infelizmente pode brigar com a Dakota E ter aquele sentimento de perdido E um pouquinho de solidão, tá? O Kiron do Cris Fala de algum tipo de cobrança É como se ele tivesse uma necessidade De salvar o mundo Claro que ele não vai conseguir sozinho Ele tenta através das músicas E esse ano Alguma coisa pode chamar a atenção dele Que ele vai ficar muito mal Por conta disso Não sei se de repente ele... Ah, ele viu, né? Ele foi nas cidades mais humildes do Brasil E tal Ele viu... E aquilo tocou muito ele Então ele quer tentar ajudar de alguma forma Tá? Ele pensando em vir para o Brasil Que seria muito bacana Ele se sentindo cobrado Para tomar uma atitude E aparece ele um pouquinho triste Então espero que Terras Brasileiras Deixe o Cris mais feliz Mas ele pode ter um problema na justiça aqui Espero que não seja com a secretária do Homem de Ferro Com alguma coisa com os filhos dele, tá? Com a Dakota Pode ter atrito no final do ano Algum tipo de confronto Final do ano Ele tem um grau de confronto Com pai e mãe Então de repente Entra a mãe na mídia O pai na mídia Falando mal dele Aquelas coisas que acontecem Nos noticiários americanos Pode acontecer Espero que não Ele não mereceria alguma coisa nesse sentido Então é isso Vou ficando por aqui Gosto muito dele Ele é aquilo Ele é aqui no mapa Um anjinho querido, tá? Então Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Namastê Gratidão Por um dia de luz E aí